Música Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito da crise de 1929. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Fazendo uma breve introdução a respeito da crise de 1929, é importante nós entendermos todos os antecedentes que levaram à crise, principalmente a questão ligada ao contexto histórico. O contexto histórico da crise de 1929 está ligado essencialmente à questão da Primeira Guerra Mundial, principalmente com o fim. A Primeira Guerra Mundial, ela possibilitou a decadência econômica da Europa. Essa decadência econômica se deu devido aos ataques. Consideravelmente, durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana, ela estava em pleno desenvolvimento, em plena ascensão, e os norte-americanos, eles produziam e exportavam em grandes quantidades para os países europeus. Após a guerra, o quadro, ele não muda. Então, os Estados Unidos, eles continuam a sempre produzir mais, produzir além do necessário, porque eles já tinham potenciais compradores, ou seja, os países europeus. Só que, porém, a situação, ela começa a mudar a partir dos anos de 1924, 1925, quando as nações europeias, elas já começam a se recuperar dos efeitos da Primeira Guerra, e com isso, o mercado europeu já começa a voltar com suas atividades industriais. Só que, com isso, a situação dos Estados Unidos, ela começa a, de certa maneira, se complicar. Se complicar por quê? Porque, praticamente, com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas, elas começam a produzir além do necessário. Ela começa a produzir além do necessário, justamente porque elas não conseguiam vender como antes. Então, com isso, as empresas, elas passam a produzir muito, ou seja, uma superprodução, enquanto que o consumo era menor. Então, dentro desse contexto que está ligado, principalmente, à questão econômica, durante esse período, no período pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele começa a se desenvolver industrialmente em grandes proporções, porque, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam em ascensão. Era uma potência que estava em ascensão, era uma potência emergente. Só que, a partir da Primeira Guerra Mundial, como o volume de exportações para os países envolvidos na guerra foi superior, consideravelmente, os Estados Unidos, eles passam a sofrer um boom econômico e financeiro e uma prosperidade econômica vinda do capitalismo liberal, capitalismo vigente. Então, com as prosperidades econômicas, com acesso fácil ao dinheiro, o padrão de vida do cidadão norte-americano nesse período aumentou de forma significativa, que muitos deles se davam a luxos que, até o presente momento, eram reservados apenas aos mais ricos. Tanto que esses anos ficaram conhecidos justamente pela expressão de anos loucos. Então, aproveitando o boom econômico e financeiro da economia norte-americana, o povo, a população passou a usufruir consideravelmente desses benefícios adquiridos com esse crescimento econômico e com essa prosperidade. Só que, volta a questão lá da nossa introdução. As empresas produziam além do necessário. Nós tínhamos uma superprodução. Só que, porém, se nós analisarmos a questão do consumo, o consumo não era tão grande como na época do pós-primeira guerra mundial. Então, houve ali um desequilíbrio entre produção e consumo. A produção era maior do que o consumo. Então, a superprodução acabou gerando um subconsumo. E, com isso, os produtos ficavam em prateleiras, ficavam ali em estoques e, consideravelmente, esses produtos, com o passar do tempo, eles iam perdendo o seu valor. Só que, porém, dentre essas questões, nós podemos mencionar a questão ligada à bolsa de valores. Então, durante essa época de prosperidade econômica, de dinheiro fácil, grande parte da população norte-americana investia no mercado de ações. Porque, nessa época, o mercado de ações era como se fosse uma loteria. Era quase a certeza de que alguma coisa, algum lucro, você iria ter. E, a partir desse momento, a situação ligada ao capitalismo norte-americano começa a se complicar. Começa a se complicar justamente por conta da especulação financeira oriunda do mercado de valores. E, com isso, surge praticamente a crise de 1929. E, essa crise de 1929, ela gerou falências generalizadas, principalmente nos Estados Unidos. E, logo depois, ela se expande para todas as demais regiões do mundo capitalista. Ok, senhores? Quanto à quebra da bolsa de valores de Nova York. A quebra da bolsa de valores de Nova York, ela é conhecida também pelo termo quinta-feira negra. Foi no dia 24 de outubro de 1929. Então, houve uma queda tão grande no valor das ações, que as ações, elas passaram por um alto índice de desvalorização. E, geralmente, as pessoas que tinham ações dessas empresas que foram desvalorizadas, praticamente ficaram pobres da noite para o dia. E a crise, o número de falências de empresas, foram tão grandes, mas tão grandes, que o desemprego atingiu 30% da população norte-americana. Tanto que esse período de crise nos Estados Unidos ficou conhecido pelo termo Grande Depressão. E foi a maior crise de toda a história dos Estados Unidos e de diversos países que estavam ligados ao capitalismo norte-americano. Principalmente o Brasil. Então, a crise aqui, ela afeta o Brasil simplesmente, né? Porque o Brasil era o principal exportador de café para os Estados Unidos. E como os preços do café brasileiro caíram porque os Estados Unidos parou de importar, consideravelmente o governo brasileiro teve um grande prejuízo com o café estocado, no qual, quando Vargas assumiu o poder na Revolução de 30, ele manda queimar todo esse estoque. Então, sendo assim, a crise foi afetando país por país, de acordo com a participação econômica. Então, geralmente, primeiro a crise afeta os Estados Unidos, depois afeta o mercado europeu. A única exceção, o único país que não foi afetado pela crise de 1929 foi a União Soviética, porque a economia socialista, ela é uma economia planificada, ela é uma economia para atender as necessidades do Estado. Então, ela não tem um compromisso com o lucro, ela não tem um compromisso com o mercado. Então, é por isso que a União Soviética, ela não foi afetada pela crise. E a quebra da Bolsa de Valores, ela foi responsável por falências, desempregos e, principalmente, a deflação, que está ligado, principalmente, aos aspectos da crise econômica. Tanto que a crise de 1929, ela acabou servindo de pano de fundo para a ascensão do nazifascismo, principalmente, do nazismo na Alemanha, do salazarismo em Portugal e, anos mais tarde, o franquismo na Espanha. Porque esses sistemas totalitários, eles eram antiliberais e eles eram anticapitalistas. É por isso que quando, muitas das vezes, hoje, no debate ideológico, quando as pessoas costumam falar que o nazismo é uma ideologia ligada à esquerda, é a esquerda na parte ligada à economia. Por quê? O socialismo, assim como o nazismo, ambos, eles são totalmente contra o liberalismo, eles são contra a liberdade individual. Ambos os sistemas defendem o intervencionismo estatal e o corporativismo. Então, dentre as soluções para a crise de 1929, principalmente nos Estados Unidos, a solução se deu quando o presidente da época, o Franklin Delano Roosevelt, desenvolve um plano conhecido como New Deal, ou Novo Acordo, ou Novo Trato, e esse plano foi desenvolvido por um economista conhecido como Keynes. E essa doutrina econômica ficou conhecida como keynesianismo. O keynesianismo defende o chamado Estado do Bem-Estar Social. Ou seja, um Estado garantidor dos benefícios para os trabalhadores. Então, nessa teoria keynesiana, ela foi caracterizada muito pelo intervencionismo estatal. Então, para que o país não quebrasse de vez, foi necessário que o Estado agisse em algumas áreas de interesse estratégico para que o Estado coordenasse a recuperação e a restauração da economia do país. Outra característica ligada ao acordo do New Deal, nós podemos colocar também a política do emissionismo, ligado principalmente ao controle das emissões de moedas, para tentar controlar a inflação, e também ao planejamento econômico ligado aos setores estratégicos. Tanto que, para combater o desemprego, o presidente Roosevelt, através desse New Deal, ele cria frentes de trabalho, gerando vários empregos, principalmente na construção pesada. e ele consegue combater o desemprego, investindo em construção de grandes obras públicas para que essas obras públicas estivessem ligadas principalmente à infraestrutura do país. Então, de certa maneira, esse plano foi bem sucedido, porque como existia ali um grande contingente desempregado, com a criação dessas trentes de trabalho, o governo, a um preço bem baixo, ele conseguiu investir na infraestrutura do país, ou seja, a construção de ferrovias, rodovias, pontes, viadutos, e assim por diante, para que, ao mesmo tempo que gerasse emprego para os desempregados, o país estivesse tudo dentro dos conformes no que diz respeito à infraestrutura, que foi essencial no pós-segunda Guerra Mundial, que colaborou muito para a expansão da economia norte-americana. Bem, por aqui nós encerramos essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.